Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal falando de Uber Vamos falar aqui sobre mais um vídeo Já tem alguns dias que esse vídeo aqui tá rolando aí E a gente vai discutir sobre ele aí Olha aí, vamos ver junto esse vídeo aí O motorista para ali o carro Vai descer uma passageira Parece que ela bateu a porta do carro ali E... E ele não gostou, vamos ver Vamos ver como é que vai ser aqui, ó Tá ali parado, acho que deve ser Em dinheiro, né Ficou muito tempo parado ali Agora ela desceu, olha lá Ela vai descer, acho que vai bater Bateu a porta, eu não achei que ela bateu muito forte a porta não Não sei vocês, o que vocês acham Deixa nos comentários Ela foi embora Agora parece que o motorista decide chamar ela ali O motorista chamou ela ali Ela voltou, hein, olha lá Né, foi ver o que que era Aí ela tomou conhecimento agora do que é Olha lá O motorista deve ter falado para ela que ela bateu a porta, né Aí ela dá um chute Outro chute E agora na altura da janela do carro E filmando, hein Com o celular ali filmando Olha lá, vem filmando o motorista A motorista num... Pau Meu Deus, já chegou dando Não foi discutir não Agora entraram em luta corporal ali O motorista e a mulher Olha lá Olha lá Agora vai derrubar umas motos ali, né Olha lá, bateu na primeira moto Derrubou ali as quatro motos que estavam ali E estão lutando ali, ó Olha lá, a discussão Ela vai para cima dele ainda Aí ele dá outra nela, ó E aí chegam ali, ó A população, o pessoal chega ali Né, tomando deixa disso Olha aí Agora ele vai para o carro A mulher fica ali, meio que, né, com dor A segunda acho que doeu, hein A primeira não doeu, não A segunda Olha lá, agora ele arranca com o carro E vai embora Ele foi para a delegacia Dá a versão dele, né Deu a versão dele lá na delegacia E ela também registrou a queixa ali Bom, gente, é difícil, né E aí é o que eu falo para vocês A vida do motorista alibicativo Está cada vez mais difícil Às vezes é viagem ali Que nem aqui Já pensou se aqui fosse uma viagem mínima De 3,75? Você já pensou um negócio desse? Agora aí Respondeu um processo, né Por lesão corporal Bom Sei lá Deixa aí Eu falo, eu falo assim As plataformas cobram tão barato Nada justifica, né Nada do que eu estou falando aqui para vocês justifica Mas eu acho assim As plataformas Cobram tão barato do passageiro E às vezes o passageiro Não dá, né Aquela atenção devida Não atende ali O motorista Não entende que o motorista Está fazendo um grande de um favor para eles Eles acham Não, estou pagando Posso fazer o que eu quiser, né E esse negócio de bater porta, gente Para quem bate a porta Para quem está do lado de fora Principalmente aqueles que não conhecem Não entendem de carro Não dirigem Eles batem a porta mesmo Já aconteceu isso aí comigo Já mostrei aqui para vocês no canal O sujeito bateu a minha porta lá Eu fiquei olhando para ele assim O pior de tudo, sabe o que é? Foi bem no comecinho que eu trabalhava Eu já tinha avaliado ele Então essa aí também é outra instrução Que eu deixo aqui para vocês Não avaliar antes de acontecer tudo Aconteceu que nem aqui A mulher entrou para dentro Agora você avalia Agora você vai embora Porque o cara não tinha fechado a porta ainda Eu já dei as cinco estrelas para ele E aí ele bateu a porta Meu Deus do céu E para quem está fora Parece que não é tanto bater a porta Mas para quem está dentro do carro A pancada é enorme Aqui olhando não parece muito Aqui olhando aqui Mas para ele deve ter doído Tanto que ele partiu para cima ali E ele fez o certo Depois de tudo isso Ele correu na delegacia Lá, ó doutor Assim aconteceu isso, isso, isso e tal Tive que me defender Foi o que ele falou lá para o delegado Mas agora o delegado vai ver as duas versões Vai ver as testemunhas Tinha gente ali Vai ver a câmera Vai ver como aconteceu E aí vai mandar o relatório lá para o juiz E depois vai responder esse processo aí Do nada, né? Como eu falei, às vezes em uma viagem de 3,75 Como é aqui Você já pensou? Ah meu, eu vou falar para você, viu? Tem coisa É só para quem está É o que eu falo, né? O soldado que está na linha de frente Ele sabe os tiros que ele toma, né? Então não dá nem para criticar ninguém aqui Mas eu falo para vocês Quem está na linha de frente Toma mesmo É difícil Já aconteceu comigo isso E é complicado Bom, esse é o vídeo, né? Eu já tenho cinco dias que aconteceu isso aí Desculpe, eu estou postando outras coisas Acabo me perdendo um tempo aqui E postar essas coisas para vocês Mas está bom Está aí Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Ative o sininho Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.